Neste curso, a Feminismos Plurais se junta ao YouTube em uma parceria especial para oferecer o curso Jornalismo contra Hegemônico. Reflexões para um novo presente. E fica também aqui o meu agradecimento à Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, pelo apoio institucional. Idealizado por mim, o curso apresenta a proposta do jornalismo contra hegemônico, sua história, seus pressupostos epistemológicos e seus desafios para o futuro. Olá, eu sou Djamila Ribeiro, mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, coordenadora da coleção de livros Feminismos Plurais e autora dos livros Lugais de Fala, Quem Tem Meira do Feminismo Negro, Pequeno Manual Antirracista e Cartas para Minha Vó. Aqui vocês me encontram para falar de jornalismo contra hegemônico. Esses vídeos foram organizados no formato de um curso no qual, a cada aula, a gente aprofunda o debate sobre práticas de jornalismo contra hegemônico. A ideia é contribuir para o debate e a ação entre profissionais e também levar informações ao público. No primeiro, eu falo sobre o que é o jornalismo contra hegemônico e, no segundo, sobre a necessidade de pensarmos no conceito de hegemonia para produzir narrativas que sejam mais comprometidas com populações marginalizadas pela sociedade. No vídeo 3, é a vez da aula sobre desinformação, que é um risco para o jornalismo. No 4, trago o olhar de teóricas do feminismo negro sobre a mídia tradicional e mostro iniciativas contra hegemônicas que elas criaram. No 5, explico por que o jornalismo pode se beneficiar do conceito de lugar de fala. E, nesse vídeo, eu trouxe mais um assunto muito importante para o nosso curso, que é a imprensa negra. A história do povo negro se mistura com a história da imprensa. Mas, antes de falar de como a imprensa negra se constitui aqui na nossa realidade brasileira, eu queria fazer uma distinção importante. Quando eu falo em imprensa negra, eu estou falando de publicações e veículos produzidos por pessoas negras, com conteúdos variados, mas pensados para o público formado por pessoas negras. Esse propósito é muito interessante porque, na mídia tradicional, as pessoas negras costumam ser desconsideradas como público. No vídeo 9, eu falo mais sobre visibilidade, com base na crítica e no pensamento do professor e intelectual Osmar Teixeira Gaspar. Voltando ao tema da história da imprensa negra, eu quero destacar o jornal Homem de Cor. Ele foi criado em 1833 pelo jornalista, poeta, tipógrafo e livreiro Francisco de Paula Brito, um dos grandes intelectuais e homens de livros do jornalismo brasileiro. A publicação tinha um compromisso com a denúncia dos problemas enfrentados pela população negra na época e era direcionada à população negra, que, por sua vez, falava a partir de seu lugar de fala naquela sociedade que ainda era escravocrata. No século XIX, surgem várias publicações com esse enfoque, como O Homem, em Recife, A Pátria, em São Paulo, o jornal O Exemplo, em Porto Alegre. E, no pós-abolição, diversas publicações se sucederam, produzindo narrativas sobre a condição dos indivíduos negros, suas lutas, glórias e agonias. Há um campo de estudo muito fértil sobre essa produção da imprensa negra que coloca em contato com a história, a comunicação e a sociologia. Eu recomendo os livros e a produção da professora Ana Flávia Guimarães Pinto sobre esse tema. Ela tem se dedicado a recuperar a história dessas publicações dos séculos XIX e também a história de homens negros e mulheres negras que participaram da imprensa antes mesmo da abolição e no pós-abolição. Agora, a gente recebe a contribuição da Elaine Silva, do Alma Preta. Vamos conferir. Oi, Djamila, tudo bem? Aqui é a Elaine, sócia-diretora da Alma Preta Jornalismo. Muito obrigada pelo convite. Acho que essa aula sobre jornalismo e mídias negras é muito importante porque hoje as mídias negras têm o papel de fortalecer a presença de profissionais negras e negros no jornalismo brasileiro a partir de novas perspectivas. Por isso, Djamila, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. A primeira é de que forma as mídias negras podem influenciar a política no contexto atual do Brasil. E a segunda é qual a importância das mídias negras para a história e a atuação política do movimento negro brasileiro. Muito obrigada. Elaine, obrigado por estar aqui conosco. A imprensa sempre foi um espaço estratégico de interlocução do nosso povo. Sabendo disso, muitos grupos contrários à nossa emancipação geraram problemas para a organização social negra durante períodos de cerceamento das liberdades civis, como no período da ditadura militar, por exemplo. O Tição, em Porto Alegre, foi uma das publicações mais marcantes contra o regime militar. A publicação reunia um grupo de editores, redatores, ilustradores e fotógrafos negros. Dentro dos diversos temas que abordava na época, estavam as religiões de matriz africana, por exemplo. Essas publicações não tinham uma estrutura tradicional de distribuição e venda e costumavam ser comercializadas pelas próprias organizações do movimento negro, em redutos típicos de nossa vida cultural, como bares, universidades, sindicatos e ruas de grande circulação da população negra. Foram publicações como essa que registraram abusos e situações de violações de direitos. Um desses casos é a morte suspeita do feirante negro Robson Silveira da Luz, em 1978, que ensejou a criação do movimento negro unificado. A organização do povo negro desencadeou na criação de várias publicações, como Cadernos Negros, Jor Negro, Jornal Abertura e o Capoeira, todos esses lançados em 1978. Essas publicações e muitas outras, criadas nos anos seguintes, como o Vissungo, a revista Eba, no Inizinga, eram usadas também para veicular ações de organizações do povo negro. Um exemplo dessa articulação entre movimento social e imprensa aparece nas campanhas nacionais do Jornal do Movimento Negro Unificado, no início dos anos 90. Respondendo ainda à pergunta da Elaine, a gente pode comprovar, com esses exemplos, que o movimento negro produziu muitas tensões aos discursos hegemônicos e gerou mudanças. A nossa movimentação sempre gera efeitos, resultando em conquistas e também reações de setores que não querem as mudanças que estamos propondo. Por isso que precisamos continuar nos mobilizando. A imprensa negra tem, sim, um papel importante no contexto que estamos vivendo e precisamos continuar pautando a mudança e a inclusão nos espaços pelos quais circulamos. Um dos pontos que é possível da gente observar é o papel do coletivo nessas ações, porque a imprensa negra é marcada por esse comprometimento com o coletivo e também é produzida por grupos de pessoas que se reúnem em torno de um ideal de comunicação. Isso é inspirador. Inclusive, olha a semelhança com uma iniciativa da atualidade que eu vou apresentar para você agora. Em Salvador, um grupo de comunicadores fundou uma organização que propõe uma ação concreta de inclusão na comunicação. O Instituto Mídia Étnica oferece vários serviços que vão desde treinamento para estudantes de jornalismo à realização de campanhas publicitárias. Eles atuam em várias frentes de trabalho especializado, com a preocupação também de produzir ferramentas para novos profissionais negros. O Mídia Étnica surgiu quando esse grupo de comunicadores estava na faculdade. Eles viram que era importante criar espaços e se aprimorar para responder aos desafios do mercado. Isso me leva a refletir na importância de pensarmos a presença negra no corpo docente das universidades. É preciso que os estudantes se reconheçam no mercado e na universidade, onde eles se formam. Porque, em vez de lidar com a ausência negra já na faculdade, eles podem se reconhecer e aprender com outras trajetórias negras. Além disso, as iniciativas gerenciadas por pessoas negras no presente e no passado precisam ser cada vez mais visibilizadas. Os estudantes de jornalismo precisam conhecer a história da imprensa negra porque essas publicações representam um patrimônio para quem exerce a profissão. O estudo da imprensa negra também é importante para o reconhecimento dos profissionais negros que, embora estejam em menor número nas redações da mídia tradicional, são responsáveis por incríveis trajetórias jornalísticas. Nesse sentido, eu queria trazer a trajetória de Esmeralda Ribeiro, jornalista que participa da direção do projeto cultural Quilomboge e da coordenação editorial da série Cadernos Negros. O Quilomboge e os Cadernos Negros são espaços de criação construídos por uma coletividade negra que não era acolhida pelo mercado editorial. Ao longo da atuação do Quilomboge, desde os anos 1980, diversos escritores e escritoras foram revelados e encontrar um meio de fazerem sua produção, encontrar o público. Iniciativas do passado da imprensa negra, assim como as do presente, devem estar no currículo dos cursos de jornalismo. Além dos cadernos negros, eu cito também a revista Raça. Inspirada em publicações de outros países, como a revista Essence, nos Estados Unidos, a revista Raça foi criada em 1996. Naquela época, era uma das poucas publicações, para não dizer a única, de alcance nacional, que trazia pessoas negras na capa e no conteúdo de suas reportagens. A publicação foi criada para ser focada na cobertura de assuntos de interesse das pessoas negras no Brasil, com ênfase em variedades. E devido ao sucesso, continua em circulação. A revista Raça fez história, provando que havia, sim, público para consumir histórias de pessoas negras e de sucesso, e representativas na cultura. Para vocês terem ideia da popularidade dessa publicação, a primeira edição, lançada em setembro de 1996, que levava a atriz Isabel Filardes na capa, vendeu mais de 270 mil exemplares. Recorde que se mantém imbatível. Na atualidade, portais como Alma Preta Jornalismo, no qual nossa convidada Eliane é diretora, o site Mundo Negro, empreendimentos transmídia como a AfroTV, dão continuidade ao legado dessa história da imprensa negra no Brasil. O conteúdo da AfroTV é variado, e inclui talk shows e entrevistas, com destaque para música, entretenimento, dança e outras artes. Eles produzem com uma linguagem de nós para nós, moderna e conectada com o nosso tempo. Aliás, o querido Paulo Rogério, da AfroTV, tem uma contribuição para esse debate. Vamos conferir. Nós temos visto aí um movimento muito grande, globalmente, das grandes corporações em países como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, fazendo compra de mídia na mão das mídias negras, das mídias étnicas. Isso tem fortalecido bastante, há um investimento muito forte, bilionário, para apoiar esse segmento. E eu queria saber como você vê esse movimento global, com a sua opinião sobre esse assunto, e também como você acha que esse movimento pode finalmente chegar ao Brasil. Quais são os caminhos que nós devemos traçar para que nossa mídia seja fortalecida e, consequentemente, a nossa própria democracia. Ótima pergunta, Paulo. Obrigada pela sua contribuição. Ótimos profissionais da comunicação como você têm feito um esforço considerável para pautar o enegrecimento da imprensa, e isso inclui o aumento radical da diversidade nas equipes de mídia tradicional e a criação de espaços gerenciados por nós. É muito importante essa comparação com os Estados Unidos porque o cenário de lá nos indica potencialidades e a grande diferença por lá é o investimento. Um ponto muito importante que explica melhor o que está acontecendo nos Estados Unidos é o grupo que hoje o DeGrio faz parte, o Allen Media Group, do empresário Byron Allen, vem promovendo uma forte campanha nos Estados Unidos para que as marcas investam em proprietários de mídia negra. Recentemente, montadoras americanas anunciaram que irão destinar 8% de sua verba publicitária para empresas de mídia negra. Ações como essas são fundamentais para o desenvolvimento do ecossistema de mídia negra. Em 2021, nos Estados Unidos, após o movimento, o Grupo Global de Agências de Publicidade, WPP, anunciou que vai destinar 2% de seu mega-orçamento para empresas negras de mídia, como o programa Boost Black Media. Também anunciou investimento na mídia negra a IPG Media Brands, que deve alocar até 5% do seu orçamento global em mídia negra até 2023. Esses exemplos deveriam ser seguidos pelas organizações aqui no Brasil. Outro exemplo bacana de mencionar aqui é o DeGrio, que tem como cofundador o David Wilson, que veio para o Brasil e cofundou a AfroTV com o Paulo Rogério. O portal tem uma programação transmídia extensa, com conteúdo web, podcast, audiovisual e cobertura de política, variedades e cultura. Mas é importante a gente fazer essa distinção, porque quando a gente fala em imprensa negra, não estamos nos referindo a um ou outro profissional negro que integra redações majoritariamente brancas e que são propriedades de pessoas brancas. A imprensa negra é nosso lugar de fala e é também espaço de profissionalização e de reconhecimento de profissionais negros que gerenciam empreendimentos jornalísticos e de entretenimento. Precisamos erguer cada vez mais empreendimentos em que sejamos donos das narrativas e que tenhamos poder para criar diretrizes editoriais que acolham nossa diversidade como povo negro. Aqui vale mencionar uma iniciativa editorial de reflexão e valorização da produção cultural e artística da diáspora negra com foco na arte realizada no Brasil, o Menelique Segundo O Ato. Essa publicação de São Paulo lançou edições impressas e também digitais. E vale destacar que o nome Menelique Segundo O Ato é uma homenagem ao jornal paulistano O Menelique, de 1915, que circulou na imprensa paulista no século XX e era dirigido por pessoas negras. Pois é, várias iniciativas mostram a força do povo negro como produtor do jornalismo contra-hegemônico e também como celeiro de profissionais. Mas ainda há poucas iniciativas que sobrevivem no mercado. E essa situação é mais intrigante quando a gente olha para a realidade de outros países, pois dá para perceber como esse campo tem muito que crescer aqui no Brasil. Se a gente for novamente para os Estados Unidos, por exemplo, temos o exemplo de Oprah Winfrey, uma grande jornalista que, depois de atuar por anos na mídia tradicional, comandando programas de variedade e entrevistas, resolveu investir no mercado de comunicação e criou seu próprio canal. Oprah, que é uma mulher negra, revolucionou o mercado norte-americano com uma perspectiva ampla, com negócios que vão desde produção de séries a clube de livros. Com todo sucesso, ela manteve o compromisso com o povo negro e com a produção de conteúdos que dialoguem com o grande público. Além de seguir investindo em lideranças e artistas negros por meio de seus negócios, compartilhando o sucesso que ela alcançou. Outro exemplo bacana de lá é o canal americano IBIT, um canal que é voltado à população negra e que também movimenta muitos profissionais do jornalismo, audiovisual e do entretenimento desde os anos 1980. Uma característica bacana que diferencia o IBIT de outras iniciativas é o alcance de sua produção, que chega a mais de 70 países. Com uma série de realizações de empoderamento que inclui uma premiação própria, o IBIT possibilita que os artistas negros, que costumam ser discriminados com menos oportunidades e prestígio, possam ter o trabalho reconhecido. O canal também realiza a premiação o IBIT International Global Good Award, com uma abordagem mais voltada ao entretenimento e ao bem-estar, que foca em personalidades negras que se destacam ou destacaram em suas áreas de atuação e eu fui contemplada na categoria Impacto Social em 2021. Além de oferecer entretenimento, o conteúdo exalta a excelência negra, ideia que é muito comum entre o povo negro norte-americano, para fortalecer a autoestima da população e contrapor discursos que tentam menosprezar o povo negro. O conteúdo do Degriot produz documentários sobre artistas negros e tem espaço também para a música gospel negra, que é muito presente na cultura do povo negro norte-americano. Fazendo uma analogia, é possível a gente se perguntar se uma TV negra brasileira não poderia também ser a sede dos artistas negros, dando maior visibilidade à sua produção, assim como aos intelectuais negros, que são menos chamados para programas de entrevistas e de debate no jornalismo brasileiro. Também as religiões de matriz africana, que enfrentam um preconceito e até mesmo ataques em emissoras de TV aberta, poderiam, em uma emissora negra de grande alcance, encontrar um espaço de acolhimento para a difusão de sua fé e cultura, coisa que outros grupos religiosos já têm o privilégio de possuir. Além disso, essas publicações criam novos espaços, como festivais e feiras, em que outros empreendedores negros podem se olhar e se reconhecer. É possível perceber que o investimento em comunicação favorece o estabelecimento de um ambiente positivo para o fortalecimento da indústria criativa com inclusão do povo negro. Embora existam dificuldades no mercado americano, assim como no brasileiro, as empresas têm sido cobradas a investir nas iniciativas negras. Grandes empresas do ramo alimentício têm apoiado esses negócios, possibilitando que eles recebam investimentos e tornem financeiramente viável sua manutenção. Esse é um ponto importante, pois no Brasil, muitas iniciativas terminam por falta de investimento. Na hora de sensibilizar empresários e anunciantes, muitos gestores negros enfrentam o racismo que façam que seus negócios sejam impedidos de crescer e gerar mais empregos e espaços de visibilidade. Precisamos que entidades e órgãos interessados na superação do racismo criem programas de investimento de longo prazo e empreendimentos da comunicação gerenciados pela população negra. O conteúdo que essas iniciativas reúnem constitui uma memória da luta da população negra ao redor do mundo e deve ser mais visibilizada. Aqui nesse vídeo, eu citei iniciativas que buscam enegrecer o jornalismo e também empreendimentos criados por pessoas negras que geram novas narrativas e o reconhecimento da luta intensa do povo negro pela democracia. Quando a gente fala em antirracismo, é essencial a gente trazer o debate sobre a imprensa negra. Reconhecer as muitas iniciativas do povo negro para denunciar desigualdades e para criar espaços de comunicação é também uma forma de lutar contra o racismo. É muito importante que nós tenhamos diversidade nessas iniciativas e programas de investimentos para que elas possam aumentar cada vez mais seu alcance. Bom, no próximo vídeo eu falo de imprensa feminista e antes de seguir para esse conteúdo, eu também quero lembrar a vocês que há outros exemplos importantes de ser citados, como o Canal Trace, por exemplo, que vem no Brasil fazendo um trabalho muito importante de visibilidade com conteúdos negros e também não tem como não citar o Coutini, que é um espaço muito importante também de memória do povo negro e que também traz conteúdos jornalísticos fundamentais para a gente conhecer mais da história da imprensa negra. Então, se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar todos os vídeos. Obrigada por nos acompanhar e compartilhe com bastante gente a nossa produção para o curso Jornalismo Contra-Hegemônico Reflexões para um Novo Presente. Até o próximo. Jornalismo Contra-Hegem Rio Legenda por Sônia Ruberti